Alguém anotou a placa? Que placa, GK? Do caminhão que passou por cima de mim esta noite. A gente que fecha de mantelada, ave maria, só essa farofa de GK. Minha Nossa Senhora do Céu, que é, Kátia? Nem vira que não vira. Que é, Kátia? O que a senhora agora tem? Graças a Deus, pra prender o Primo It. Minha gente. Eu vou gravar agora não, porque eu preciso, entendeu? Mas assim... Gente, quero agradecer esse pessoal aqui, que aqui nos bastidores que a festa acontece. O que é isso aí? É, presente, é? É. É pra você, Lidia? Ei, brilharam ontem de madrugada, só a gente aqui, ó, várias pizzas pra essa aqui, ó. Velho Chica aí, ó, no funcionamento a todo vapor. Ei, tão brilhando muito, viu? Sério, tem que respeitar. Minha gente, todo mundo aqui no sol, na piscina up. Amiga, eu quero ir uma agunha dessa. Ai, obrigada. Coisa aqui, amiga. Ó, todo mundo aqui na piscina, piscina up. Eita! Olha só, a estrela da festa. Olá, gente, bom dia. Solzão bom. Minha gente, eu não tô normal, e é porque eu não bebo. Se eu bebesse, eu não sei. Olha, um gatinho, um canal ali, sem camisa. Você tem telefone? Se sim, anota aqui, por favor. Minha gente, vai sério. Ai, como isso até é perfeito. Minha gente, olha isso. Tudo pra nós. Minha gente, é sério, o povo tá... Ai, gente, sério. Feliz. Muito feliz. A boa... Ai, meu Deus, já não posso dar spoiler. Ai, meu Deus do céu, ai. Ai, eu tô desfalecendo da festa. Minha gente, que coisa linda. Ai. Isso aí é só um som cheio mesmo, que tá passando som. Ai, minha gente, já eu mostro pra você. Eu vim lavar o cabelo e perguntou se eu tava sarrabulhando no chão. Eita. A senhora não tem vergonha, não, né, maninha? Eu postei tudo que a senhora fez ontem, viu? Que é isso? A minha senhora eu postei. Sim, eu postei. Olha que são, né? A senhora já arrumou um boy, mulher. Eu vou levar ela pra resolver as coisas. Agora deixa comigo. Manhã, todo mundo viu que a senhora... Nesse quarto. Que bacharia cachorra dessa? Já pegou um, não vem a dor de anão. Eu só peguei um, cabeção. Eita, alguém. Pegou dois. Essa foi o seguidorzinho dela, ó. A mulher que deu as coisinhas. Agora, cadê o seguidor, minha esposa? Que de hoje que não me dão nada, não. Uma cocada de sal. Uma cocada de sal de João Pessoa, ninguém me dá. Seu marido, esconda dessa daqui. Porque ela tem costume de curtir foto dos boys dos outros. Olha, ela olhando pra minha boca pra entender o que eu tô dizendo, olha. Você, Gaguinho, você. Você, olha, gente. Ela dá uma de boinha. Essa aqui, olha. É a pior P-U-T-A. Que é a Keng H. Essa daqui, olha. Olha, olha, olha. Mais bonitinha de P. Eita. E o amor por dizer que você roubou o macho dela, lembra? Eu vim fazer tolasso ou ele. E eu vim fazer tolasso ou você também. Ó, meu amor. Aí tu queira com o macho é tro... Aí se for assim, eu vou pegar o macho é tro... O que que tá lá? Que vagabula, safada. Olha aqui o macho da boca é tro... O negócio é que a pessoa foi trá... Ô, com Marina Ferrari não. Com Marina Ferrari não. Marina Ferrari não. Você é o quê? Não é pra dar nela não. Ei, queita. Ei, 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 ei. Venha. Venha não. Venha não. Venha não. Venha. Ele é pra nem. Ele é pra alfa. Olha. Ele é pra rir. Ó, sim. Aí o ato é pra tá vendo. Tá ficando fechando vocês. É porque o meu você já mandou mensagem. Riu. Já está... Não vai de fato. Se tira seu... Seu erro. Pronto. Se outro. Alfa. Agora o cabelo dela que cortaram com a foice foi. Cortaram com a foice o cabelo dela. Ela foi dar caga. Agora o que... Ela fala uma... De cada perita tão...